A gente tem que dar seta. Ai, eu tenho que ir mais rápido. Eu não acredito que eu deixei você me convencer. Ai, eu falei que você precisava se exercitar. Eu precisava de exercícios, mas na cama, luz de melas. Ah, olha só, você tá suando. Isso que é malhação. O Kevin tem as pernas longas, então ele deveria conseguir ir muito mais rápido do que eu. Mas ele tá ali suando feito louco. Então a chefinha precisa deixar esse velhote em forma. Kevin, tive uma grande ideia. Tava pensando em fazer tipo uma festa de boas-vindas pra você. Ah, é? É, pra conhecer o pessoal. Vou conhecer seus amigos? Isso, e o tema é o Velho Oeste. Tema de Velho Oeste. Isso. Parece legal. A gente faz um churrasquinho, que tal? Isso aí, bem minha cara, eu sou do interior. Faz um mês que o Kevin saiu do Texas pra morar comigo. E sim, nós tivemos alguns probleminhas. Mas desde que eu tirei o meu ex da minha vida pessoal e da vida profissional, o Kevin e eu estamos numa boa. Beleza, querida. E quem a gente vai convidar pra festa? A Helena e o Preston, é claro. Aí eu pensei em chamar a Christy e o marido dela, o Todd. Uhum. A Tara... Eu não sei se eu convido ou não. A gente não tem se falado. A minha briga com a Tara começou depois que ela criticou a linha de roupas que eu quero lançar. E em vez dela deixar pra lá, toda vez que eu a vejo, ela quer levar a briga pra um outro nível. Vamos falar desse logo. Foi você que fez esse logo? Fiz. A flor de lótus é importante pra mim. É a minha personalidade e como eu sou. Quando? Quando eu fecho os meus olhos, eu não acho que Tônia combine com malhação. Ô filhinha, quer saber? Não tô tentando prejudicar sua marca. De jeito nenhum. Foi o que pareceu pra mim. A Tônia tá magoada. Você cala a boca. Tô conversando com a Tônia, não com você. Acho que você nem devia estar aqui. A Tara deixou bem claro que não gosta do logo da minha linha de roupas esportivas. Eu tô tentando fazê-la entender que eu não vou mudar a minha linha de roupas só porque ela não gosta. Até ela entender, não quero ficar do lado dela, não. Tá pensando em chamar a Christy? E a Tara, você não vai chamar, não? É, eu não quero falar com ela enquanto ela estiver grávida. Se ela vier, vai rolar discussão. Se não for discussão entre eu e ela, vai ser discussão entre ela e a Christy. Mas vocês duas têm que se resolver. Tá, vou pensar nisso. Fica de olho nas raízes, hein? Pra não tropeçar nelas. Não vou tropeçar. Acho que você que vai tropeçar. A minha filha tá com cistos ovarianos dolorosos. E meu pai tá com pólipos que podem ser cancerosos. E eu agora virei uma enfermeira. Acho ótimo que o Todd me trouxe pro parque pra relaxar. Mas eu não posso relaxar porque eu tenho muito medo que algo ruim possa acontecer lá na minha casa. Você queria sair pra conversar, mas ainda não disse nada, Todd. O que foi? Na verdade, eu tô considerando procurar os meus pais biológicos, sabe? Eu fui adotado quando eu tinha duas semanas. E meus pais são meus pais verdadeiros, claro. Agora, eu tô começando a pensar que pode me ajudar com o meu histórico médico. O Todd e eu estamos tentando adotar. E somos a favor de uma adoção aberta. Porque queremos que a criança que vai viver com a gente saiba muito bem de onde ela veio. Mas a adoção do Todd foi uma adoção fechada. O que significa que ele tem poucas informações sobre os pais biológicos. Não acho que é loucura. Acho que é uma boa ideia. Mas sinto que é... Que... É uma boa contar pro seu pai. O que quer fazer pra ele estar lá pra te apoiar. Não importa o que descobrir. Da próxima vez que conversarmos no Skype, vamos contar isso pra ele? Claro. Todd, a vida é curta pra focar nas coisas pequenas. Bom, somos pequenos. Mas você me entendeu. É, esse é o seu jeito, eu sei.